Eiii, voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles, esse que é um jogo de RPG, eu não vou ficar mais fazendo aqueles negócios no começo do vídeo não galera, vamos continuar aqui a nossa gameplay, vamos voltar pra Capital Imperial, eu tava grindando galera, eu peguei nível 53 com um, 53 com outro, 52 com Mikazuchi e Ashunia, e tem umas side missions pra gente fazer, uns requests aqui de nível 50, ah não dá pra ver aqui, na cidade a gente vai pegar, beleza? Vamos lá, vamos voltar pra Capital Imperial, eu acho que vai ter uns diálogos e blá blá blá, quando a gente chegar lá, mas é isso, vambora, quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like, comenta, se inscreve, os últimos vídeos foram longos porque foi necessário tá, e não deu pra cortar o diálogo na metade né? Hum, cinemática Esse foi o último, conseguimos bem na hora Ahn, mesmo que a gente tenha gasto nosso poder no ritual Yakagunada No ritual de Yakagunada Yakagunada, meu Deus do céu Agora a gente tem que esperar até a próxima lua cheia Você acha que a mamãe vai nos parabenizar pelo nosso trabalho duro? Hum, Ashta Temos que ter certeza que o Oshtor vai estar fora da cidade no dia Maluco, elas vão destruir a cidade imperial Por quê? Você ouviu o que ele disse? Ele não é, ele não é dos que joga palavras ao vento Se o que a mamãe disser Que vai acontecer for verdade Ele vai ficar, ele vai ser envolvido Hum, acho que sim Mas eu tenho certeza que tudo irá bem Mamãe sabe o que ela faz Sim, o período para O período do arrependimento acabou É uma pena que a gente não vai ver o Oshtor O herói da justiça em ação Caramba, o que elas estão fazendo com a nossa cidade? O que essas meninas estão fazendo com a capital imperial, cara? Meu irmão Vamos vir aqui no... No velho Na loja do velho Tem alguma coisa para a gente ver aqui no caminho Uma cinemática, alguma coisa Se for besteira eu vou pular, galera Na moral Ah, mano É besteira Desparce, eu vou pular Pula, 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 pula Meu Deus, acabou Pula, 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 pula Ainda bem que eu tô pulando esses dialogos inúteis Pula tudo Beleza Ae, chegamos aqui Eu tenho que ativar umas habilidades aqui, galera Vamos lá Deixa eu ver aqui Eu tenho umas habilidades pra ativar aqui de combate Que são importantes Tem essa daqui Que tá bem aqui A Shunya vai ganhar uma Solstone no começo da batalha Maravilha A próxima aumenta a defesa e espírito De todo mundo que tá do lado da Monética Pronto Deixa eu ver se tem mais uma Pra gente pegar aqui Acho que não tem mais nenhuma Não tem mais nenhuma Orca Tongue Aumenta o dano infligido pelo raio do Mikazuchi Vou ter que farmar isso aqui Recupere MP quando defende Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes da gente sair Porque a gente vai ficar um bom tempo Sem vir aqui de novo Nesse lugar aqui da cidade Acho que é isso Upgrade no Halu Deixa eu ver se a gente pode fazer Purification Vessel Poison Insect Saliva Eu acho que pode dar upgrade aqui Onde que fica a Purification? Aqui Pronto Agora a gente pode usar uns negócios repetidos aqui Pra dar upgrade Pronto O Halu pegou 16 Mandou uma B Tá tudo no máximo Eraser, Electric Knuckles Eu não vou mais upar o Halu não Eu vou guardar esses negócios aqui Pra dar upgrade em outras coisas Bom Agora que a gente deu upgrade no desgraçadinho Vamos dar upgrade nas armas Ou nos equipamentos Invest Fortify Deixa eu ver se dá pra dar Fortify na arma da Shunya Dá Ela agora recupera mais vida Quando ela começa o turno Esse Sled Hammer é o martelo que eu catei com a A Munética numa caverna Antes de eu gravar Eu não vou dar upgrade nesses outros aqui não Cara, não tá dando pra dar upgrade em Armaduras Deixa eu ver aqui Shell Particle Sensor As coisas pra dar upgrade não tem aqui Aqui Shell Accuracy Vamos usar esses aqui pra dar upgrade Pronto É bom dar upgrade nas coisas e se preparar Porque vai vir na frente Porque Wild Beast Spawn Multi Spiral Circuit Eu não tenho esses circuitos aqui Eu não tenho nem Wild Beast Spawn Que é a pata de fera selvagem Stereor Eu não vou nem gastar com isso aqui Vamos ver se eu consigo fortificar a armadura agora Hum Eu consigo fortificar essa daqui Essa daqui acho que eu vou usar no Mikazute Bom Vamos vazar daqui, mano Eu tenho missões pra pegar com a Com a Honoka ali em cima Side Missions Que eu acho que eu vou completar nesse vídeo aqui Deixa eu olhar a placa Getting Near Nossa São side missions que eu tenho que completar agora Senão não dá tempo Nossa Vai ter que completar agora, galera Vamos pegar elas agora Não vai dar pra continuar a história Se a gente não completar Vamos Vamos Só Acelerar aqui o O diálogo Na floresta de Chioso Blá, blá, blá Tem que pegar alguma Descobrir alguma coisa que aconteceu Com a equipe que foi pra lá Vamos pegar a missão E vamos pegar outra missão também Que é da Mina Provavelmente é missão de matar monstro, né Blá, 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 blá Oxi, blá, 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 blá Concordar em matar o monstro Infestando a Mina Eu tava nessa Mina Ainda agora Jogando Vamos pra lá Vamos infest... Eu vou... Acho que eu vou continuar até na Mina Acho que eu vou continuar na mina E vou continuar Na infestação do monstro lá E vai ser até mais rápido Ao invés da gente ir direto no No da floresta Irupeca Mine Vamos vir aqui Eu desbloqueei a passagem pro lugar mais fundo da mina Eu vou ter que olhar Se é o lugar certo, né Deixa eu olhar aqui O nosso request É o segundo andar E da Shioso Forest é Mais pra cima nela Aqui é o floor tool Segundo andar É aqui mesmo Vambora Eu tinha desbloqueado essa passagem aqui Grindando, catando os minérios Os inimigos são Relativamente fortes Eles não são tão fortes, não Eu acho que é pra descer pra cá Eu não sei se eu desço pra cá Ah tá, aqui a gente desce Beleza Vamos pra baixo Ir para o piso de baixo Let's go Cadê o bicho que tem que matar? Tá bem aqui embaixo Vamos pegar minério Que tudo aqui nessa mina é raro Nesse andar Olha a tartaruga vermelha Tartaruga maconheira Com olho vermelho Vambora Simbora Se você não deu like no vídeo ainda E tá assistindo aí Você tá perdendo Eita porra É um peixe gigante Vamos salvar aqui Pra gente não ter dificuldade Com esse peixe aqui Galera Meu Deus Olha o tamanho do peixe Cara Maluco Esse monstro Tá andando por aí Que nem louco Ele tá enraivecido Se ser Ser comido por ele Não é a maior ameaça Mas ser enterrado vivo é Desculpa perturbar Seu sono Mas Nós temos que proteger A paz em Yamato Maluco Vamos ter que matar o peixão Vamos lá Vou bufar o ataque Do Mikazuchi Vou bufar todo mundo Aqui com o Oshitor Vamos lá Phantom Flash Não valeu a pena não E a Shunya começou Com dois 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 itens de dano Dois Soul Stones A gente tem o Blazing Sun Que é a habilidade dela Que é muito interessante Vamos dar um Electric Sparrow Nível 3 Que ele é Marine King Então ele toma mais dano de raio Eu acho Putz Não toma não Não toma dano de raio não Eu vou aumentar a defesa De todo mundo aqui Essa é uma daquelas lutas Que a gente vai apanhar Galera Se preparem Vamos ativar o Full Focus Próximo turno A gente Bazuca Nossa senhora Ainda bem que eu bufei o espírito De todo mundo Porra O Oshitor ficou com o debuff Mano Sacanagem Deixa eu tirar esse debuff dele É Seal Se eu não me engano Debuff que ele tá Pronto Limpou Nossa senhora Cara Ele deu insta death Na menina Vamos usar o Flash Drizzle Que é novo Errou tudo Parabéns aí jogo Cara Vou ter que restar a Shunya Cara Por que que todos esses bichos Eles tem insta death Não faz sentido Tipo Tem sempre um bicho Nessa parte do jogo Que dá insta death No meu personagem Eu meio que eu não consigo Fazer uma luta justa Nesse jogo O bicho vai lá Dá insta death em mim Vai tomar Electric Knuckles Nível máximo Toma Tacou raio em mim O que que eu faço aqui Deixa eu ver Erase Hit Tem alta probabilidade De infligir insta death Que não vai funcionar 1122 É um bom dano Vamos ver Tomou choque Vamos curar todo mundo aqui Tadinha da Shunya Ela não vai fazer nada Ela coitada Postor Eu posso empurrar Esse bicho pra trás O Mikazu te ataca Na frente dele Pronto Inclusive eu vou usar Um especialzão nele Agora né Vai tomar Celestial Waters Que cria dois obstáculos Pra ele agora Se eu não tivesse dado um grind Antes desse vídeo começar Eu estaria tomando uma sua Pra esse bicho galera Já aviso Lightning Flash Vai fazer cair raio Nossa Beleza Os dois apanharam Aqui A Munetica Cura Os dois ali Porra Munetica Purifica a Shunya Coitada A Shunya Tá com selo Não vai conseguir atacar Desgraça Carrega a Soulstone Shunya Esse Cajado que a Shunya usa Ele recupera Mana pra ela Lighting Mirage Usa dois Lighting Rods Acho que eu vou usar esse aqui Pronto Vai ficar caindo raio No desgraçado Vamos usar Siegel of the Sage Aqui na Shunya Pra ela dar mais dano Nossa Quanto raio Beleza O Oshitor tá vivo Morreu não Vamos tacar mais raio Nesse bicho Será que eu mato ele? Será que eu finalizo ele aqui? Com tempestade? Será, 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 será Não Tomou stun Mas não morreu Carrega a Soulstone A Shunya só dá dano Nessa dificuldade Com as coisas carregadas É complicado Vamos dar pedrada nele Ele Quanto raio É muito raio Vai tomar mais O Mikazuki é o O Mikazuki é o O Nikola Tesla Ele É o pai do raio Ele Não, vou tomar raio Caramba Putz, e agora? Deu merda Cara O Lightning Rod Galera É o seguinte O Lightning Rod Ele tem esse problema É Se ele pegar Em um lado Do campo de batalha Ele pega no outro Também Droga Vamos ressar Quem caiu aqui Vamos ressar A Shunya agora A gente Deu azar Deu azar Que ele tacou um raio No nosso grupo E Deu um debuff Na gente Vou usar o Halu Talvez o Halu Causa um bom dano nele Vamos lá Halu Abis Cosmos 1500 Não tá morrendo ainda A vida dele tá cheia Nossa senhora Velho Que bicho forte Que bicho forte Galera Sério que a partir de agora Os bichos vão ser Nessa dificuldade aí Maluco Volta Que a Munetica Vai atacar primeiro Massive Power Vamos lá Pulverizing Fist Toma 800 de dano Cusão Maluco Olha o dano Ele atacou Ele atacou Duas vezes Matou Caraca velho Não acredito Cara Vamos lá Cadê meu item De ressar o cara E restaurar o HP Full Aqui É pra essas lutas Aqui que serve O O Shantari Energizer Mano o peixe Atacou duas vezes Galera Insanidade pura Eu até agora Não consegui usar Um especialzinho Da Shunya Coitada Eu até agora Não usei Um especial dela Ela tá com A Soul Stone Dela nível 0 Toda hora Vamos usar Mais Não Não vamos usar Mais isso Não Braised Moon Não vai dar dano Nem causou Veneno nele Errou Mikazuchi Beleza Eu vou usar Um buff Aqui Na moral Que eu buffo Todos os aliados Com velocidade Eu só quero Atacar antes Esse bicho Cara É a única coisa Que eu quero Deixa eu topar Todo mundo Aumenta a defesa De todo mundo Que tá no mesmo Action Ring Acho que é uma boa Não é? Vamos usar Isso aqui O especial Da Da Munetica É muito bom Esse especial De suporte Dela aqui Ele ajuda Nossa senhora Pensei que ele fosse Dar dano Vou bater Nossa Só 98 Cara Que que é isso Tá tudo errado Vamos recuperar O MP De todo mundo Aqui Tem uma plantinha Que recupera Usei esse Elixir Aqui Joga ele mais Pra trás A Shunia Vai atacar Cara Eu vou ter Que usar Eu vou ter Que usar Alguma coisa Muito poderosa Aqui Talvez um Inferno Ring Nível máximo Com três Com duas Esferas 1400 Cara Quanto de vida Tem esse peixe Sinceramente Galera Quanto de vida Será que tem esse inimigo Seria muito sincero Vamos usar Essa pílula Aqui Pra recuperar Esse bicho É muito forte Cara Alguém morreu Não Não morreu Caraca Às vezes Eu me esqueço Que a A Munetica Não morre Ela é muito forte Ela Ela é resistente A essas magias E habilidades Ah Desgraçado Vamos Vamos proteger O grupo Aqui né E tem muito O que fazer Não Cara Eu não Tenho Muito O que fazer Eu podia Continuar Atacando raio Nele Mas eu corro O risco Dele jogar Raio No meu Grupo Acho que Eu matei Ele agora Com Mikazuchi Acho que Eu matei Ele agora Com Tempest Morreu Ele tá morrendo Ele tá fraquinho Ele vai tomar Mais um Morreu Caramba Que peixão Cara 15 mil De XP Só um De nível Quase que A Shunia Pegou Um nível Vamos lá Mikazuchi Mikazuchi É o pai Do raio É o Nikolas Tesla Beleza O peixe Já era Morreu Agora os mineiros Podem voltar A trabalhar Imagino Se eles vão Dar uma nova Arma Pra gente Isso seria Uma recompensa Boa Boa Por favor Não pede Diretamente Pro Lord Walsh A gente tem Que ser humilde Não pedir Coisas A ele E eu não Me importaria Em receber Upgrades Caralho Tá todo mundo Interessado Na recompensa Que supostamente Virá Bom Acho que É só Vazar daqui Eu vou Cortar Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver O próximo Request É lá Na floresta Eu vou cortar Galera Quando a gente Viver lá Na Enchioso Forest Beleza Fui Aí Chegamos Aqui Galera Chegamos Aqui Na floresta Eu acho Que é bem Aqui O objetivo Vamos lá Vamos subir No cipó Aqui É pra Essa direção Aqui Acredito Eu Deixa eu Ver É É Bem pra cá Deixa eu Olhar aqui Direitinho Request É Eu subi Aqui Parece Que é Pra cá Eu ainda Não desbloqueei Esse lugar É novo É parte Dessa Side Mission Ih mano Essa minhoca Aqui é nível Alto Essa minhoca Aqui é nível Alto Vamos ficar Usando Nikazuchi Pai do Raio Hanamushi Shot Ou Fogo Nível Alto Vamos usar Fogo Nível Alto Aqui Ué Não tem Como usar Fogo Nível Alto Não Ih Só funciona No inimigo Só o Fogo Nível Alto Então Vamos usar Um Raio Nível Alto Pegar Em Todo Mundo Nossa Senhora Shunya Shunya Tá ficando Muito Forte Cara Tá ficando Muito Forte Ela Agora Que ela Começa Com Duas Soul Stones Ela Tá Muito Muito Forte E Essas Minhocas Não Morrem Até 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 Agora Morre Morreu 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 Duas Esse lugar É parecido Com um Que eu Já tive Antes Mano Grindando Acho Que é Parecido Com o Lugar Do Vídeo Passado Ou Retrasado Onde Tem um Monte De Inimigo Forte Mas No Meio Das Batalhas Você Tem Inimigos Que São Fracos Ali Embaixo Da Terra Não Acerta Aquele Inimigo Defende Aí Shunya Tacar Uma Pedra Nele Morreu Caramba Que luta Demorada E os Bichinhos São Bem Fracos Eles Deu Dois Mil Pouco De XP Aqui Parece Que é Um Lugar Que Eu Vou Ter Que Grindar Esses Bichos Em Off Depois Nossa Tá Cheio De Minhoca Aqui Tá Cheio De Inseto Nível Alto Nessa Floresta Aqui Galera Que Lugar Interessante Olha Quanto Bichinho Olha Quanto Insetinho Vamos Vazar Daqui Eu Não Vou Ficar Lutando Com Bicho Não Eu Acho Que Eu Vou Fazer Um Vídeo Só Pra A gente I Caralho Quase Que Eu Agrei O Escorpião Aqui Tem um Espírito Aqui Sai 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 Noiva Cadáver Tem um Elixir Aqui Nossa Nossa No 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 Staring Si Isso Aqui É Raro Caralho Beleza Sai Quantidade De Bicho Cara Ainda Bem Que a Shunia Tá Com Dois Cristalzinhos Pro Hanamushi Shot Nível 3 Dela Dá Um Dano Absurdo Vamos Correr Vamos Correr Vamos Correr Vamos Correr Cara Se isso aqui Tá difícil Imagina Quando a gente Voltar Pra Arva Shulan Na história Do jogo Quando a gente Voltar A dominar A cidade Voltar A dominar A cidade Voltar A enfrentar Os inimigos Em Arva Shulan Caiu Alguma coisa Aqui Uma arma Do Mikazuchi Mas acho que a dele É melhor Aumenta o dano Contra inimigo Voador Nossa A dele É melhor Talvez Se der upgrade Essa aqui Fique boa Caiu um negócio Daquela luta Contra o peixe Que eu fiquei Curioso Safety first Warrior helmet Acho que isso é bom Pra ele Não é? Depois eu vou Depois eu vejo O que eu equipo Nesses personagens Aqui Opa É aqui É aqui Que tem o bicho Da missão Pera aí Sai jogo Desgraçado Sai Ai noiva Cadáver Ai Tô preparado Pra batalha Tem uma equipe Aqui Que foi pega Ei Aquilo não é uma perna A perna De uma pessoa Eu reconheço De algum lugar Pera ti Você reconhece A perna De uma pessoa Eu não Eu não percebi Que você Gostava De pernas O que? Não Não é Não é isso Não É uma visão Grotesca Mas a gente Tem que puxar Essa pessoa Ah Olha só Quem é Bocoinante Ah Eu pensei Que eu fosse morrer Como que ele não morreu? Por que demorou tanto? O resto Da minha unidade Inteira morreu Quem foi Que matou eles? Esquece É melhor eu voltar Pra capital E dar o meu relatório Isso é questão De prioridade Ué Ele correu Sem agradecer A gente E o bicho Cadê o bicho? O que você esperava De um lixo Como aquele? Não é Meio estranho Ele saiu Com tanta pressa Mas ele Não tava Assustado Com alguma coisa? Eita Porra Galinha Quer dizer Alguma coisa Assim? Maluco Mais uma luta Mais uma luta Duas galinhas Não uma só Não Vamos lá Halu Caramba Duas galinhas Será que é bom Usar os Varog Ray? Vamos usar Pô Pegou em uma só Pô Pegou em uma só Cara Caraca A galinha quase matou Halu Vamos lá Eraser Hit Eraser 1129 Deu bastante dano Caramba Mano A galinha quase matou Halu Essa galinha é forte Vamos lá Aumenta o ataque Eita Porra Errou Demos sorte Seagull Of Defense Protection E a Shunia Tá viva Shunia Fogo Fogo na galinha Aqui Boa Deu Scald Nela Deixou a galinha Nossa O Scald Dá muito dano Galera Vamos dar Lightning Mirage Vai lá Mikazuti Pai do raio Flash Slash O que eu faço Aqui Vamos bater Nessa galinha Aqui Pra ela ficar Atrás Pronto Agora a Shunia Vai A Shunia Vai bater Antes da galinha Vamos dar fogo Nessa daqui Deixar as duas Com o Scald Ah Deixou uma só Nossa senhora Nossa senhora Beleza Beleza O Mikazuti Não é muito bom Contra essas galinhas Aqui Vou dar debuff Nelas Pronto Dei debuff Na velocidade De movimento Delas Será que eu consigo Não Vamos só curar Vai Quando a gente Tem uma luta Justa É outro nível Né galera Não é Não é igual Antes Vamos dar Seag of the Sage Na Shunia Pra ela Dar mais dano Mágico Agora Beleza Errou Errou Vamos lá Shunia Fogo nessa daqui Eu só quero Que ela Fique com o Scald Fique com o Scald Desgraçada Não funciona O Scald O fogo Que ela devia Tomar Não tá funcionando Não Vou usar Seag of the Wind De novo Aqui Beleza Vou tentar Matar Aquela Ali Morreu Uma morreu Foi Caramba Galinha A cocó Já foi Vou topar A munética Eu queria usar O especial Opa A gente vai ver Como é que é o especial Da Shunia A gente vai ver Como é que é o especial Dela Vamos lá Galera Blazing Sun Shunia Caraca Muito massa Gostei E causou o Scald Que eu queria Vamos lá Mikazuchi Matamos Foi isso Que matou A unidade Do cara Ele ficou Com raiva Caramba Mano Vamos Buffar O ataque E a vida Pra gente Não tomar Mais uns Hit kills Aqui Caramba Esses monstros Não eram Fácil De matar Você acha Que isso Foi difícil Você é um Mononofo Recruta Você Tá sem Fôlego É você Quem tá Sem fôlego Pra mim Foi como Andar no Parque Se a gente Cruzar Com mais Um Eu mato Eu mesmo Não se Não se Eu te matar Primeiro Olha quem Fala Galera Atrás De vocês Maluco Corre Eles Fugiram Eu não Esperava Que tinham Tantas Assim Isso explica Por que Que o grupo Inteiro Foi aniquilado Grupo De pesquisa Então Você Acha Que Não Tem Sobreviventes Talvez Tenha Nossa Missão É Descobrir O que Aconteceu Nós salvamos Uma pessoa Então a gente Já Acabou A missão Se a gente For muito Ambicioso A gente Morre Halu Tem certeza Infelizmente Vamos recuar Por agora Cara A gente Vai recuar Das galinhas Cara Não estou Acreditando Era território Das cocotas A gente Foi expulso E começou A ter galinhas Dessas aqui Pelo território Olha Começou A ter Essas galinhas Grandonas Aqui Vamos abrir Esse baú Aqui Dummy doll O que Que é isso É uma arma O que Que é isso Que que é Uma Que que é Essa dummy doll Olha Stary C Uma roupa Melhor Pra chunha Que que é Essa dummy doll Mano É uma arma Ou um item De usar Acho que é Um item De usar Não é Aparentemente Parece um item De usar Sai Corre Sai Corre Sai Galinha Grandona Meu Deus do Seu É muito Forte Esse bicho Cara Agora Basta Entregar A missão Não é É Basta Entregar Na capital Imperial Acho que Esse vídeo Vai ficar Por aqui Galera Não agora Eu vou Entregar A missão Primeiro Mas Eu vou Fazer Só Essa missão Aqui Da Secundária Porque a próxima Próxima parte Vai ser só Foco na história Tá Então se preparem E tá cheio Dessa galinha Pelo mapa Agora A gente meio Que liberou As galinhas Elas tão Vagando Por aqui Caramba Foram elas Que exterminaram A unidade Do cara Lá Sai Sai Não entra em combate Comigo não Sai Sai Não entra em combate Comigo não Não entra em combate Comigo não Caramba Tem uns lugares Aqui que são Um nível Altíssimo A gente Conseguiu acabar Com as galinhas Só com a Xunia Tacando fogo Nelas Ainda bem Que eu Grindei Maluco Vambora Vamos descer Desce 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 Do cipó Cadê Aqui Vamos voltar Para a Entrada Cadê Maluco Bugou Aqui Ae Pronto Vambora Para a capital Maluco Chega Uma missão Pior do que a outra A gente vai Ganhar uma arma Boa Para a Xunia Cadê 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 Vamos lá Entregar Entregar A missão A gente não pode perder a oportunidade De fazer essas side missions Sempre que Elas forem importantes Vambora Ronoka Resgatamos O cara Ronoka Ae Request Complete Resgatamos A lá Splendid Light É uma arma Para a Xunia E a outra A outra missão Era da mina Do peixão Vambora Nenhuma deu XP Para a gente Infelizmente Pronto Entrega tudo Aqui Acabou Ae Request Complete Acabou Ganhamos Uma bota Uns minérios Raros Vamos lá Essa arma da Xunia É boa Maluco Ataque normal Faz com que Gemas apareçam E tipo De ataque E aumenta o dano Do ataque de fogo Cacete E ela ganhou Uma bota nova Também Ah não A A munética Ganhou Maluco Foi bom Essa missão Bom Acho que Eu vou encerrar Por aqui Esse vídeo Pequeno Mesmo Comparação Com todos Os outros Que a gente Faz Esse aqui Vai ser Pequenininho Porque Deixa eu ver Se tem mais Missões Para a gente Fazer Aqui Porque O próximo Vai ter História E eu não Queria fazer Missão Secundária Mais história Num vídeo Só Bom Eu vou encerrar Por aqui Obrigado Por terem Assistido Falou